Oi pessoal, eu sou a Bia e esse é o izin Biafor Bom pessoal, hoje estou eu com essa cara linda maravilhosa Pra começar o vídeo Que eu vou fazer uma pegadinha Que vai se chamar Não vai se chamar nada Eu estou aqui pra fazer uma pegadinha, estou falando baixo Porque eu peguei o meu delineador Eu fiz esse desenho lindo com esse delineador E a Isabela está dormindo, vou mostrar pra vocês Assim, ela está aqui E eu vou pegar o meu delineador e vou escrever A gente vai pra um cursinho Aí ela, tipo, normalmente ela não se olha no espelho A gente vai, vou pedir pra minha mãe pra gente ir no elevador sem espelho Eu vou escrever na cara dela, pateta Então vamos lá E aí Abertura